quando a presidência suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos entre as lideranças, sob a apreciação das matérias constantes da pauta. Reabertos os trabalhos, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 1.076 de 2019, 7.63, 1.040, 1.428 e 1.821 de 2023 e 2.129 de 2024. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que vem à mesa e a este submetido a votos e aprovados requerimento do deputado João Magalhães solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 2.238 de 2024 seja apreciado em último lugar. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 818 de 2023 e submetida a votação nominal, o substitutivo número 2, salvo emenda, quando se constata que votaram apenas 36 deputados, número insuficiente para votação, motivo pelo qual a presidência a torna sem efeito e determina seja feita a chamada para a recomposição de coro. A chamada, responderam 42 deputados, número suficiente para votação. A seguir, é submetido a nova votação nominal e aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda, estes prejudicando o substitutivo número 1. após o que são submetidas a votação nominal e rejeitada as emendas números 1 a 4, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 818 de 2023, na forma do substitutivo número 2. Nesse passo, é submetido a votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1.266 de 2023, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.534 de 2024, vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da preferência da votação. de modo que o projeto seja apreciado em primeiro lugar. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez. Sendo aprovado o projeto, salvo emendas, este prejudicando o substitutivo números 1 e 2, e rejeitadas as emendas números 1, 2, 4 e 7, e as emendas números 3, 5, 6 e 8 a 11, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 2.534 de 2024, na forma do original. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei número 2.554 de 2024, e tendo esta sido encerrada, são submetidas à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto, salvo emenda, e rejeitada a emenda número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 780 de 2019, e tendo esta sido encerrada. O presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado um projeto a uma emenda do deputado João Júnior, que recebeu o número 1, e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetida à votação, independentemente de parecer. Na sequência, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cristiano Silveira e Coronel Henrique. Aposto o que é o projeto, salvo emenda, submetida à votação nominal e aprovado. Isso, posto, é a emenda número 1, submetida à votação nominal. Momento em que a presidência, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Ulisses Gomes, suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças. Reaberto os trabalhos, o presidente torna sem efeito a votação da emenda número 1 e defere requerimento do deputado João Júnior, que veio apoiado por acordo de líderes, subscrito pela totalidade dos líderes, com assento nesta Casa, que foi acolhido pela presidência, a qual determinou o seu cumprimento, solicitando a retirada de tramitação da referida emenda, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 780-2019, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei 1.756-2020, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.851-2022, vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães, solicitando o adiamento da discussão do mencionado projeto, quando fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Sargento Rodrigues e a deputada Beatriz Serqueira. Nesse passo, é submetido à votação nominal e rejeitado o referido requerimento. Após o que tem o projeto, sua discussão é encerrada, ato contínuo, é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 3.851-2022, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 755-2023, e tendo esta sido encerrada, a presidência nos termos do inciso 27º do artigo 82º do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto em votação. Na sequência, são submetidas à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 846 e 967-2023, este na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto 967-2023, este na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1522-2023, e tendo esta sido encerrada, o presidente nos termos do inciso 37º do artigo 82º do Regimento Interno, deixa de submeter, nos termos do inciso 37º do artigo 80º do Regimento Interno, deixa de submeter a matéria em votação. Isto posto, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno. Os projetos de lei 1423-2020 e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno. Cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 1423-2020 e 3870-2022, este na forma do substituto número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei 195-2023, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação, o projeto, o deputado Leleco Pimentel, a seguir vem à mesa e é submetido a voto, aprovado o requerimento do deputado Leleco Pimentel, solicitando inversão da preferência da votação, de modo que o substituto número 1 seja apreciado em primeiro lugar, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. Este prejudicado, o substitutivo número 2 e 3, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei 195-2023. Na forma do substitutivo número 1, neste passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 371-2023, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. Projeto 1.283 e 1.567-2023, estes na forma do substitutivo número 1. 2.509 e 2.601-2024, este na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, a presidência suspende a reunião por 1 hora e 20 minutos para entendimentos entre as lideranças. Reaberto os trabalhos e esgotado o prazo destinado a esta reunião, a presidenta a encerra, convidando os deputados e as deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levantem-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Obrigada, deputado Célio Ncio Trossel, pela leitura dessa extensa ata. Em discussão à ata, não havendo quem soberano se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado Arantes, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do ex-serventismo, governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 143 de 2024, encaminhando o veto número 15 de 2024, vetando total a segurança, que estabelece a medida de proteção e segurança para passageiros, condutores, transporte individual de passageiros. Mensagem número 144 de 2024, encaminhando o veto número 16 de 2024, veto parcial da proposição de lei número 25, 888 de 2024, que altera a lei número 2922, de 6 de outubro de 2013, que dispõe sobre a política florestal de proteção biodiversidade no Estado, e a lei número 21972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente, recursos de hidro-sizema e da outras providências. Mensagem número 145 de 2024, encaminhando o veto número 17 de 2024, veto parcial à proposição de lei número 25, 896 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a evaboração e a execução orçamentária anual para o exercício de 2025. São essas as mensagens, senhora presidente. Obrigada, deputado Arantes. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência reforma o despacho anterior e determina que o projeto de lei número 1326 de 2019 do deputado Betão passe a tramitar em dois turnos nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno, e seja distribuído também às comissões de desenvolvimento econômico e de administração, administração pública, em razão da natureza da matéria. Assim, fica distribuído o projeto de lei 1326 de 2019 às comissões de justiça, de direitos humanos, de desenvolvimento econômico e de administração pública, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições, que lhe confere o inciso 18 do artigo 79 do regimento interno, em cumprimento ao disposto do artigo 2º da Lei nº 22.858, de 2018, decide realizar consulta pública sobre a instituição do Dia Estadual de Conscientização sobre a Trombofilia, em atendimento ao requerimento 6.945, de 2024, da Comissão de Saúde, a fim de subsidiar a tramitação do projeto de lei 1960, de 2024. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto 12 de 2024, o veto parcial à proposição de lei 25.757, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para o exercício de funções de magistério em órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Pelo Bloco Minas em Frente, o efetivo Tito Torres, suplente Cássio Soares. Efetivo Carlos Henrique, suplente Charles Santos. Pelo Bloco Avança Minas, efetivo João Magalhães, suplente Tiago Cota. Efetivo Gustavo Santana, suplente Roberto Andrade. Pelo Bloco Democracia e Luta, efetivo Beatriz Serqueira, suplente Macaé Evaristo. Designo as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 13 de 2024, veto parcial à proposição de lei 25.763, que dispõe sobre a instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no Estado. Pelo Bloco Minas em Frente, efetivo Gil Pereira, suplente Rafael Martins. Efetivo Vitório Júnior, suplente Adriana Alvarenga. Pelo Bloco Avança Minas, efetivo Tiago Cota, suplente Gustavo Santana. Efetivo João Magalhães, suplente Roberto Andrade. Pelo Bloco Democracia e Luta, efetivo Ulisses Gomes, suplente Cristiano Silveira. Designo as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto 14 de 2024, veto parcial à proposição de lei 25.820, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Pelo Bloco Minas em Frente, efetivo Carlos Henrique, suplente Enes Cândido. Efetivo Cássio Soares, suplente Tito Torres. Pelo Bloco Avança Minas, efetivo João Magalhães, suplente Gustavo Santana. Pelo Bloco Democracia e Luta, efetiva Beatriz Serqueira, suplente Macaé Evaristo. Efetivo Professor Cleito, suplente Lohana. Designo as comissões. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 7.871, 7.873, 7.874, 7.877, 7.880, 8.127, 8.205, 8.207, 8.209, 8.210, 8.212 e 8.213 de 2024 da Comissão do Meio Ambiente. 7.885 a 7.890, 7.893 a 7.903 e 8.152 a 8.162 de 2024 da Comissão de Transporte. 7.907 a 7.937, 7.939, 7.941, 7.943 a 7.947, 7.951 a 7.955, 7.957, 8.020, 8.021, 8.070 a 8.090, 8.093 a 8.106, 8.108, 8.110 a 8.117 e 8.166 a 8.170 de 2024 da Comissão de Educação. 7.938, 8.039 a 8.043, 8.147, 8.148, 8.150 e 8.151 de 2024 da Comissão de Segurança Pública. 7.959 a 7.961 de 2024 da Comissão do Direito da Mulher. 7.964 a 7.966, 7.970, 7.972, 7.974, 7.975 e 7.977 de 2024 da Comissão de Assuntos Municipais. 8.045, 8.046, 8.048 e 8.049 de 2024 da Comissão do Trabalho. 8.059 a 8.062, 8.065 e 8.253 de 2024 da Comissão de Cultura. 8.122 a 8.124, 8.174 a 8.186, 8.188 a 8.193, 8.198 a 8.203, 8.214 a 8.219, 8.214 a 8.224 e 8.231 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos. 8.141 e 8.142 de 2024 da Comissão de Administração Pública. 8.144 e 8.145 de 2024 da Comissão de Minas e Energia. 8.146 de 2024 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Transporte, reuniões ordinárias de 6 de 8 de 2024 e Extraordinária de 21 de 8 de 2024. Comissão de Assuntos Municipais, reunião ordinária de 7 de 8 de 2024. Comissões de Minas e Energia, de Saúde, de Educação e do Trabalho, reuniões ordinárias de 14 de 8 de 2024. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 27 de 8 de 2024. Comissões de Direitos Humanos, de Meio Ambiente e de Cultura, reuniões ordinárias de 28 de 8 de 2024. Comissões de Segurança Pública e de Transporte, reuniões ordinárias de 13 de 9 de 2024. Comissão de Administração Pública, reunião ordinária de 13 de 8 de 2024. E Comissão de Agropecuária, reunião extraordinária de 13 de 9 de 2024. Ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento número 7.768 de 2024, deputado professor Wendel Mesquita e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Associação dos Servidores do Tribunal do Trabalho da Terceira Região pelos 50 anos de sua fundação. Requerimento 8.255 de 2024, do deputado João Vítor Xavier e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a União dos Paraplégicos de Belo Horizonte, Unipab, pelos 45 anos de atuação na defesa do direito à igualdade na promoção da inclusão social da pessoa com deficiência. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 8.135 de 2024, da deputada Lohana, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2.245 de 2024, que se encontra aguardando parecer em comissão. Requerimento número 8.164 de 2024, do deputado Celinho Citrocel, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 3.653 de 2022, que se encontra aguardando parecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Pareceres de redação final. Pareceres de redação final do projeto de lei 780 de 2019, do deputado Carlos Henrique. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pareceres de redação final do projeto de lei número 1.756 de 2020, do deputado Carlos Henrique. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pareceres de redação final do projeto de lei número 3.851 de 2022, do deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pareceres de redação final do projeto de lei 846 de 2023, do deputado Ulisses Gomes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pareceres de redação final do projeto de lei número 967 de 2023, do deputado Cássio Soares. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pareceres de redação final do projeto de lei número 2.554 de 2024, do governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento nº 5.301 de 2023 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação, substitutivo nº 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 7.482 de 2024 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 7.487 de 2024 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado Votação do requerimento 7.488 de 2023 Da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento nº 7.500 de 2024 Da Comissão da Pessoa com Deficiência A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento nº 7.521 de 2024 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 7.522 de 2024 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 7.523, de 2024, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 7.524, de 2024, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento no 7.525 de 2024 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 7.526 de 2024 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 7.527 de 2024 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 7.529 de 2024 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 7.530 de 2024 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 7.556 de 2024 da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 7.557 de 2024 Da Comissão do Trabalho A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação do requerimento As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 7.654 de 2024 Da Comissão de Defesa do Consumidor A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação do requerimento As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Com a palavra para a questão de ordem, o deputado Ricardo Campos. Excelentíssima senhora presidenta, deputada Leninha, caros deputados, caras deputadas, com a alegria imensa que essa casa aprovou hoje um projeto importante de autoria do nosso colega, Coronel Henrique, que é o projeto de lei 730 de 2019, que dispõe da possibilidade de mais investimentos através da lei estadual do incentivo ao esporte, para que as associações esportivas, as entidades sociais, os trabalhadores no fomento ao esporte, possam mobilizar recursos para poder investirmos no esporte para a nossa criança, para o jovem, para atletas e toda a população em geral. Fica aqui uma consideração se, da mesma forma que nós aprovamos essa lei hoje e aprovamos tantas outras a nível do Estado e foram sancionadas, se o governador vai passar pano quente, vai tapear o mineiro, a mineira, e deixar de garantir esses recursos para quem mais precisa. Digo isso porque, neste ano, com o apoio da ampla maioria da base do governo do Estado, corrigindo no final do ano passado, com o apoio da base do governo do Estado, foram ampliados impostos em Minas Gerais, ampliados impostos em alíquotas que chegam até 27%, com a justificativa de garantir R$ 1 bilhão para o Fundo de Erradicação da Miséria. E essa Casa, acordada pelo Colégio de Líderes, deliberou que o governo do Estado irá executar R$ 330 milhões no Fundo Estadual de Assistência Social, para que R$ 50 milhões possam ser garantidos ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, o IDENE, para garantir as políticas de promoção e acesso ao abastecimento de água, à energia fotovoltaica em postos artesianos, à garantia dos arranjos produtivos para fomentar o programa Leite pela Vida, que até hoje não sai da gaveta, e, mais ainda, poder apoiar o desenvolvimento do Norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri. Quero aqui indagar se o governador vai ter a audácia de fazer com esse projeto de lei que foi aprovado hoje o que tem feito com o Fundo Estadual de Assistência Social. Queria pedir a esta Casa que nós pudéssemos, juntos, fazer com que o governo do Estado execute o orçamento a que foi proposto e votado aqui na região, aqui na Assembleia, para essas regiões. Mais ainda, estive recentemente percorrendo várias cidades do Norte de Minas e verificado as péssimas condições de rodovias, a falta da melhoria na saúde. E aí, gente, não dá para poder calar a boca. O governo do Estado aprovou e, hoje, conta com um acréscimo de R$ 1 bilhão no orçamento e não executado. Aí eu pergunto para onde vai esse recurso, com certeza, para a nossa região não tem sido. Quero aqui trazer mais. A minha preocupação durante as andanças por Montes Claros, o caos que se encontra a saúde no município de Montes Claros, a carência de médicos pediatras, a carência do atendimento especializado. Há casos, deputado Aleninha, de moradores, cidadãos de Montes Claros, aguardando a fila da cirurgia há mais de um ano. Cito aqui um conhecido, nosso grande amigo, Zé Ferreira, que teve que ingressar com a ação judicial para poder realizar uma sonhada cirurgia na coluna, para poder ter uma condição de vida melhor. Ou seja, o município de Montes Claros, que alega ter dinheiro suficiente em caixa para fazer uma excelente gestão, não passa de um conto de fadas de massa asfáltica, mas deixa o povo morrer na fila do hospital, aguardando cirurgia. E, mais ainda, o fato do município de Montes Claros ser o gestor do sistema SUS na região é, ao mesmo tempo, que coloca em risco a vida do cidadão de Montes Claros, do Montes Clarense, ele também impede o direito ao acesso à saúde de qualidade a mais de 2 milhões de pessoas. 89 municípios do Norte que são compactuados, que são pactuados com Montes Claros, ficam à mercês de uma Secretaria de Saúde e de um prefeito que acha que é o dono do dinheiro do SUS, que acha que é o dono do dinheiro da saúde, e aí não autoriza as cirurgias eletivas, também para o povo do Norte de Minas. Isso tem que mudar. Nós não podemos deixar, por via de lei, por regramento, que um gestor mantenha dinheiro em caixa, se autoproclame como um bom gestor, enquanto isso as pessoas morreram na fila dos hospitais, precisando do atendimento. A nossa crítica também ao governador, que sabe da situação precária do hospital universitário, Clemente de Faria. O HU de Montes Claros falta com mais de 555 profissionais, falta com grandes condições de atendimento à população e, mais ainda, a melhoria nos salários. O governo do presidente Lula garantiu, somente em 2023 e até esse mês de agosto, em 2024, mais de R$ 100 milhões para o fortalecimento do atendimento do SUS em Montes Claros. E aí fica a pergunta, para onde foi esse dinheiro? Deputada Leninha, caros colegas deputados, caros colegas deputados... Conclui, por favor, deputado. A situação é calamitosa. O nosso povo não pode aguardar mais um dia as pessoas que estão morrendo na fila de cirurgias, na fila dos hospitais, aguardando sendo atendidas. Então, o nosso pedido aqui é para que essa casa sensibilize o governador. Por que, deputada Leninha? Dentro do Fundo Estadual de Erradicação à Miséria, o FEM, está lá destinado R$ 128 bilhões também para a saúde. E a saúde do Fundo da Miséria tem que ser investida, principalmente onde tem o menor IDH, onde tem o menor número de investimentos do Estado, e o norte de Minas, em especial o Jequitinhon, o Mucuri, o Noroeste, precisam serem respeitados, precisam serem incluídos no orçamento. Então, o meu pedido aqui é para que essa casa possa tratar com o governador, possa tratar com o secretário de governo, para que os recursos que foram aprovados no Fundo da Erradicação à Miséria, na casa de R$ 1 bilhão por ano, sejam investidos, porque o dinheiro da arrecadação do imposto do trabalhador é para voltar para o trabalhador em serviço público de qualidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos. Com a palavra, deputado Caporesso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É com grande tristeza que eu falo a respeito do governo Zema, porque eu votei no governador Romeu Zema, então eu me decepcionei muito. O motivo de eu ter votado nele foi ele ter falado que era um representante da direita. Mas, para que ninguém diga que eu estou aqui tentando dividir a direita, o que seria uma grande mentira, vamos escutar da boca do governador o que ele acha a respeito de temas tão importantes como aborto e arma de fogo para o cidadão de bem. Escutem aqui. 60% da discussão política gira em torno de temas que não melhoram a vida das pessoas. Exato. É importante, ele citou lá, dois pontos aqui, aborto e porte de armas. Agora o brasileiro está preocupado em colocar carne no prato dele. Ele não está preocupado ter um emprego melhor e a classe política fica debatendo nisso porque isso faz aparecer aqui na... É porque dá voto, é. Dá voto, dá voto, etc. Então eles estão preocupados com o poder, vamos deixar claro, e não com o problema do povo. Nas palavras do governador Romeu Zema, a classe política que se preocupa com temas como aborto e arma de fogo é uma classe que está jogando para a plateia, que está preocupada em apenas manter o poder, enquanto ele se preocupa com os assuntos reais, os problemas reais, que é colocar comida na barriga do povo mineiro. Eu já vou falar a respeito desse tema, mas como eu tenho um livro publicado a respeito do aborto, eu faço questão de salientar. Governador, no mundo inteiro, mais de 44 bebês são assassinados todos os anos por causa da mazela chamada aborto. Como cristão, eu tenho como expoente Chesterton, que dizia o seguinte, o diabo não vem com a capa vermelha, dois chifres e um tridente, ele costuma chegar defendendo o aborto. É por isso, povo mineiro, por essa posição do governador Romeu Zema, que ele nada falou a respeito do assassinato de Vinícius Eduardo em Minas Gerais, a primeira criança morta no Brasil por assistolia fetal, que é quando se aplica uma injeção de cloreto de potássio no coração, que gera uma morte dolorosa, através do infarto do miocárdio. esse bebê que tinha sete meses e foi morto, para o Zema. Infelizmente, não é importante. Mas nem mesmo o que nós estamos enfrentando hoje dentro do cenário latino-americano, olha o que o povo venezuelano está passando, quem em Minas Gerais não tem em alguma cidade, algum venezuelano que está refugiado, sendo perseguido. E sabe o que foi que o Nicolás Maduro fez, Romeu Zema? Ele desarmou aquela população. Na segunda emenda da Constituição norte-americana, que foi construída tendo por base uma posição mais conservadora, está escrito o seguinte, sendo necessária uma milícia bem ordenada para a segurança de um Estado livre. O direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. A arma de fogo é pela nossa liberdade. A arma de fogo, onde ela é liberada, ela reduz todos os crimes violentos, a começar pelo estupro, porque a mulher consegue vencer a força do homem com o puxar de um dedo. E o senhor acha que isso não é relevante? O senhor não consegue ver o exemplo de que toda a ditadura, antes de ser implementada, a primeira coisa que faz é restringir o acesso às armas de fogo à população de bem? A última barreira para a manutenção da nossa liberdade é a população de bem armada. Quando o poder opressivo do Estado está tão grande que já não há ninguém para poder se posicionar contra ele. Nós precisamos ter a população de bem armada. O líder, o governante que tem medo do povo armado tem sérias tendências ditatoriais. Então, é de uma grande tristeza ouvir essas declarações. E eu espero, sinceramente, que ninguém, já vou concluir, presidente, que ninguém me acuse aqui de estar dividindo a direita. Porque, para o governador, o importante é colocar a comida na barriga do povo. Zema, se isso fosse verdade, o senhor não teria aumentado os impostos em Minas Gerais de produtos básicos, como sabonete, shampoo, desodorante, bebidas em geral, com exceção da cerveja. Você aumentou o imposto de tudo nessa área. e está falando que se preocupa com os mais pobres. Você fez promessa de campanha falando que jamais iria aumentar imposto. Mas nem isso o senhor está fazendo. E vai falar que é mais de direito, que não pode dividir a direita. O senhor é a maior decepção da direita de Minas Gerais. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Caporesso. Passo a presidência, deputado Caporesso, para fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente. A todos que nos assistem pela TV Assembleia. São dois motivos principais da minha presença hoje aqui no plenário. Primeiro, para reforçar um fato que ontem já abordei na Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Um grave fato acontecido no último final de semana durante um evento agropecuário, uma prova de vaquejada lá em Pedra Azul, em que a médica veterinária doutora Isadora Lopes, da Associação Brasileira de Vaquejadas, que é juíza de bem-estar animal, foi agredida por um competidor. Ela, no exercício da sua função profissional, de maneira correta, eliminou um concorrente por ter descumprido uma norma regulamentar. E ele, insatisfeito, foi para cima da profissional e a agrediu. O boletim de ocorrência foi feito, as medidas policiais estão sendo realizadas. E eu faço aqui um apelo à Polícia Civil e ao Instituto Mineiro de Agropecuária. Nós precisamos, primeiro, a Polícia Civil precisa apurar esse fato, precisa punir esse agressor para que sirva de exemplo, para que ninguém mais atente contra a segurança daquele que está ali para fazer cumprir a lei. E, particularmente, no caso da doutora Isadora, trata-se de uma mulher, de uma médica veterinária em um ambiente culturalmente muito machista em que ela teve pulso firme e que ela e outros, não só por ser mulher, mas outros médicos veterinários no exercício da função deverão ser respeitados, porque eles estão ali cumprindo o regulamento e preservando a saúde dos animais em comum acordo com todos os competidores. Então, fica aqui, a Polícia Civil receberá esse requerimento que protocolamos ontem para que apure, puna esse transgressor e que eduque os demais. E ao Instituto Mineiro de Agropecuária fica um apelo para que alerte todos os organizadores desses eventos que são muito tradicionais, que fazem parte da cultura do nosso agronegócio, as vaquejadas, os rodeios, as exposições agropecuárias ali, para que sempre façam já uma comunicação prévia às autoridades policiais, para que sirva de ação preventiva, para que a gente possa evitar que tais agressões aconteçam novamente. Fica aqui, portanto, a minha solidariedade e a solidariedade da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, a nossa colega Isadora Lopes, que ela certamente passou por momentos constrangedores, mas que o seu sofrimento aí não será em vão, servirá de suporte e apoio para que os demais colegas possam exercer bem a sua função profissional. O meu segundo tema, senhor presidente, trata-se de hoje pela manhã, tivemos aprovados nesse plenário um projeto de lei de minha autoria, o projeto 780 de 2019, que tramita nessa casa desde 2019. São cinco anos de um projeto que foi discutido com a sociedade. Me lembro aqui que fiz uma audiência pública na cidade de Pouso Alegre em 2019, fiz uma audiência pública na cidade de Uberlândia, quando nós levamos essa ideia desse projeto para ampliar, ampliar os investimentos no esporte pela lei estadual do incentivo ao esporte. O Estado de Minas Gerais é aquele que menos investe na lei do incentivo, enquanto o CONFAS, o Conselho de Administração de Finanças, que padroniza, estabelece um teto de 0,5% da receita do ICMS líquido do Estado. Minas Gerais só investe 0,05%, que hoje equivale a aproximadamente 27 milhões de reais. Com esse projeto de lei aprovado, ainda tímido, mas respeitando as dificuldades do Estado, nós triplicamos esse investimento. a partir de 2025, com essa lei aprovada por unanimidade nesse plenário, os investimentos saltarão para 81 milhões de reais, que isso é política pública na veia. O governo, ao invés de investir no orçamento da Subsecretaria de Esportes, como deveria ser, pelo menos autoriza que as empresas façam a sua renúncia fiscal e investam diretamente nesses projetos esportivos que beneficiam todas as idades, todos os esportes e todos os municípios. Com o investimento no esporte, nós iremos moldar o caráter da nossa juventude. Investir em esporte é investir em saúde, é tirar a juventude das drogas e enxergar um Estado de Minas Gerais na vanguarda desses investimentos. Nós temos hoje, lá na Europa, já terminou a Olimpíada e agora estamos com a Paralimpíada, onde, prezado deputado Caporias, nós temos o Praia Clube de Uberlândia como um exemplo de investimento nos esportes paralímpicos. Nós, certamente, pelo Praia Clube de Uberlândia, que utiliza esses recursos da Lei do Incentivo para patrocinar esses atletas que hoje levam para todo mundo o nome de Minas Gerais e o nome do Brasil e são com recursos da Lei do Incentivo ao Esporte Estadual. Então, a Casa do Povo de Minas Gerais fez o seu papel, ouviu a voz do esporte, ouviu essas galerias que estavam lotadas na manhã de hoje e agora esse projeto segue para a sanção do governador Romeu Zema, que deverá ter a sensibilidade de aproveitar esse momento de Minas Gerais sendo projetada para o mundo pelos nossos Jogos Olímpicos, de demonstrar que o governo de Minas está preocupado e, apesar das dificuldades financeiras, existe espaço, sim, para investir em esporte. Quem investe em esporte está economizando nos investimentos de saúde e nos investimentos de segurança pública. Esporte é educação, esporte muda a realidade de uma família. parabéns a todos os deputados, agradeço a aprovação unânime desse projeto de lei e seguiremos firmes agora acompanhando a sanção do governador Romeu Zema, que certamente irá aproveitar esse momento histórico e deixar o nome dele como alguém que incentivou o esporte, triplicando os investimentos da lei do incentivo em Minas Gerais. Brasil, acima de tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. A presidência encerra a presente reunião e convoca os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem de um dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são duas horas